Vamos agora direto e ao vivo lá para a sede da Polícia Federal, onde está detido o ex-governador Marconi Perillo e lá também está a nossa repórter Rosane Ferraz com as últimas informações. Rosane, boa tarde para você. Boa tarde, Jor-Devá. Então já são 24 horas desde que o ex-governador e ex-senador Marconi Perillo deu entrada aqui na sede da Polícia Federal e em seguida recebeu voz de prisão. Há pouco o assessor de imprensa da Polícia Federal veio aqui, conversou com os jornalistas, não deu muitos detalhes, mas disse que as visitas para o ex-governador estão liberadas, apesar do prédio hoje estar fechado, inclusive suspenso o atendimento ao público por causa de uma dedetização. Segundo o assessor de imprensa, o ex-governador pode sim receber visitas a qualquer momento, mas o advogado de Marconi Perillo, Antônio Carlos de Almeida de Castro, o Cacá, informou que não sabe se o cliente dele recebeu ou não alguma visita, porque ele está em Brasília providenciando a questão do habeas corpus. Ele disse que Marconi está realmente em uma sala especial aqui da Polícia Federal. A assessoria não informou como é essa sala, se tem cama, se tem banheiro, se o ex-governador passou a noite descansando em um sofá ou uma cama. Esses detalhes ainda não foram revelados pela assessoria de imprensa. Mas ainda hoje nós vamos continuar repercutindo a prisão do ex-governador, como vocês percebem, buzinaço aqui na porta a todo instante. As pessoas continuam passando aqui em frente à sede da Polícia Federal, comemorando aí a prisão do ex-governador. Daqui a pouco a gente continua falando mais, inclusive, sobre a posição da defesa. Marconi Perillo pode ou não ser solto hoje? O habeas corpus deve ou não ser julgado? Será que ele pode ser beneficiado por um aliminar? Pois é, daqui a pouco eu volto com mais informações. E até logo mais, Rosane. Por enquanto, muito obrigada pela sua participação.